Eu me apresento e auto-volçando a todos que passam a ouvir Caça a raiva, cascura o vinheta, não olha aí Levanto o M para o A, para o R, para o C, para o L, para o O, para o C, para o Paz, passo T Doze, sempre representando o rico rock, não tem costura o bumbum, eu sou o primeiro que importa Revolução eu vou fazer de maneira diferente, furoto do coração e tento usar mais a lente Boto barrigas no caminho, mas são persistentes, faço cair, levanto, sigo em frente Segura a prova, canto dois e mantém a calma, se eu assinar o filho da puta, roubo a minha alma Ele tá fedando e sai fedando, quem paga o povo, e pela falta de cultura Paga caro, o corpo fica alva, e pega lá para o pastor Com a barriga vazia, não consegue pensar, eu peço proteção a Deus A um chapa de fogo, é o que eu sou, eu tô na linha de frente Rio de Janeiro, índice de seco, chapa quente Vá em cima, vinha com a irmã, vinha com a irmã Vá em cima, vinha com a irmã, vinha com a irmã Pago na tua rua, a tua mão a de quem quer Predador, e senhores... Fe chuy façamcardos A rendição Ninguém me fode, o povo bate forte Sabe de que agora quem tem sorte? Que tudo rindo, rock, sangra, fundo sangue na sua voz O personagem todo me for roubando Todas queimadas eu fio, eu tô sempre me valorizando Eu vou loucando, quem sabe faz a hora e ficando enganado Vindo corrente, eu roubando os alunos, eu tenho medo de jornada Por aqui no vazar, meu nome é parceiro Dos indivíduos, percorro meu caninho, serencheio Eu me escuto, serencheio, ação que cheia e creio Que mais que chama o final? Estou em paz! O rei do universo, o rei do desobjeto Eu tenho idade, voltei, voltei, voltei Contra os comandantes, 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 comandantes Velho do Sul, ele é ótimo, ele entra onde eu for Toda a roupa, a presa, ele é desse poder Do ponto igual, prometo, luto de amor De soltura espiritual Conteste suas preces, rechamento de negativos Eu tomo os preces, inverto em todo lugar Abrando os desprezes, desconsidere Fui em breve, vou martelo, ensinaio Nos coletes, vizinha para o alto Ações que nós tudo esteve Lega a vida e lançou levado por ela Para o seu poder, eu não vou falar Para ela, para o seu poder, eu não vou falar Para ela, para o seu poder, eu não vou te encher Só não sei se eu quero trabalhar para você Eu sou o peito e vou investir na barata Mas eu vou de um atento, vou com a barata Eu não sigo com o caminho, eu tô de sanzin Eu tô de gono de gono Senhoras e senhores, eu sou a máscilla Eu vou me ver se nós em breve Senhoras e senhores, direto do rio dos canelos Plenente em paz! Vai, Guilherme! Mais uma bola! Ação e senhores, direto do rio dos canelos Vários em paz e a pala em vão Vários famílias, traguas ao seu atento Eu sei quem, caras com a acção de paz E não caminhar a serpente Vários em um patroa onde vem Vários em um patroa onde vem Vários em um patroa onde vem Vários em paz, a rendição Manda a vida na nossa caminhar Vários em um patroa onde vem 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 Xã, 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 Xã. De coração para coração, de espírito para espírito, de alma para alma. Vários irmãos se recordem com o em frente. Mas também estraviza sua mente, eu sei bem, que é uma corrente onde passo, e toda minha semente. Cato, eu nunca tomo de quem tem, predadores, senhores que nem têm. Querem sentados, a remissão, nossa vitória não será por acidente. A pergunte é a seguinte, quem é que joga fumaça bom? Será nascer e toma de ação? Conexão é do morro, asfaltos e faz da vida o verdadeiro pão. Quem é que joga fumaça bom? Será nascer e toma de ação? Conexão é do morro, asfaltos e faz da vida o verdadeiro pão. Bateu o copo, eu sou o primeiro, e como sempre eu tô inteiro. E se a polícia chegar, eu vou morrer. E todos os caras me fingem que só tão fazendo a pago. E se eu morrer, ela chega ao sal, vira da bunda de pago. E se me queijo, vai ter uma corrente forte. O coração batizendo, me sentindo o Zona Norte. Represento o hip-hop, o pesadelo do top. Eu quero mais é que esse piloto me voto e voto. Querem controlar, mas são todos descontrolados. Vou te bombar, te arruíba, por todos os lazeros. A coisa certa, rapaz, é que tem que ser feita. A cabeça feita, algo que eu consumo. Se eu quiser beber o pelo, se eu quiser fumar o fumo. Passaram meus dois, manhos de invenção. De novo, a barulho em geral. Foi parceiro. E meowned! Vem aqui na raça de maço, atua rua Legal e政ão tomá o de naçao Conexão aqui mui e oấp Liv Support a vida O Pernamelo Papa Grandona é uma maior da classe Tem isso de Maple Space a ni один kept the Christ Eu penei no uso da vida Não ambos quando custa um terceiro coupercic Vila tomar testepa Poder de topa no pai crucicada Se correr guarda... ifigar é como toma chinos multifstanritos Com os índios profundos Cidão já mande a pedra acariciou o rosto, achando que a senhora de maldestimação não consegue diferenciar banqueiros embancados, negras aficantes e menos funcionários e assim permanecem estagnados, quando não regredindo enquanto mamãe duveta, não é tempo o tipo de sombra pra permanecer sorrindo olha cá, olha cá callete red, chega na cena então vai relaxado conexão entre o anjo de umeldas e para dar vida eu vejo naframe então, olha com paz Por que? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ponto a palopar e o maior soldado de maconha É mentira É mentira Então suiga! Você hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.